Meu Deus, eu e a Maria aqui caindo em parte, pronto pra morrer. Meu Deus, tá lerdo, hein? Pronto pra morrer naquela casa linda, hein? Ai, que beleza, né? Quer ver? Eu vou parar bem na hora, ó. Ó, é, ó o bichinho aqui. E aí? E aí, moleca? Deixa o like. Opa, fala galera, Turu.6. Então, eu sou a Jules e hoje é, eu tava sem nada pra fazer, eu perguntei pro Derp uma ideia de vídeo pra fazer e ele respondeu, é, deixa eu ligar meu celular aqui. Ai meu Deus, eu reaceno, que beleza. Ele respondeu, faço alguma coisa que ninguém tenha feito ainda e que tenha sucesso, mas tipo, não tem ideia, então. Eu fiz um negócio com táxi, eu fiz, tentei três vezes, é, daí, dessas três, uma deu certo e eu vou gravar outro vídeo agora, que vai sair amanhã. Então, bora pro vídeo e deixa o like se você quiser. Se eu não caia, é, nice, né, mano? Porque, tipo, lutes, insanos. Meu Deus, que eu vou morrer. Muito bom de mira. Obrigada, amigo. Oxe, eu tô furando, gente. Tem cara aqui, pera. Meu Deus, o cara não tá na moita. Azulzinho bom. Tipo, a tática é meu pesadelo. Não gosto da tática, não. Eu não sei se é só pra mim que ela dá... Mano, 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 que susto. Porque, tipo, pra mim ela dá um te dano, tá ligado? Mas pros caras dá 200, 150, esses danos é louco. Mas pra mim, né, pra mim, tem que dar pouco. Não, mano. Deixa eu aqui na paz. Migo. Migo, não, Migo, não. Esse cara tá hard. Vai matar ele, bote. Onde é que o cara tá? O cara deve tá full loot. Calma. Ah, eu sabia. Morri, rapaz. Uau! Não! Meu Deus. Essa música é top, né? Loots horríveis. Loots bons. Eu não vou trocar isso aqui, não. Teu dois sudoncios. Não, eu vou comprar o Arkham Lara Croft. Lara Croft-teira. Eu lembro que eu me escondi nesse mato. Onde é que tá? Aqui, nice. Eu vou levar por isso aqui. Vou fazer isso. Bom, o Woody tá... Tá horrível. Eu vou pegar mais pra deixar lá pros carinha. Porque os carinha gostam, né, de... Esses negócios aí. E eu preciso passar em parque pra pegar um táxi. Meu Deus. Isso é legal se tivéssemos como abrir isso aqui, mas não tem, né? O que ele tá fazendo? Ah, o baú. Entendi. As pessoas caem aqui só pra pegar o baú. Essas pistunhas de hoje em dia. Tudo ganancioso. Chegar lá. E se eu pular? Tomar um tanto de queda, não vou. Blau. Oxe, não tá carregando sozinho. Será que eles já pegaram todos os táxi daqui? Aquilo... É uma pessoa? É uma pessoa. Não quero matar ninguém, mas se for necessário, né? Assim... Tryhards. E a Maira me mandando mensagem. Nossa, é uma velha lendária que nem vi. Não me rasga, mano. Eu tô na paz. Ah, então. Não tem táxi aqui, não. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer isso aqui no caminhão. Não sei se eu faço aqui ou não. Tem cara aqui. Vou fazer aqui. Tá, tem pouco loot, mas... Eu tenho três Judão, meu Deus. Pera. Deixa aqui. Beautiful. Aí. Agora tenho que ir em busca de alguma outra pessoa. Ah, um Ferrari ali. Nunca existei uma Ferrari. Será que aquele cara lá que... Olha, gente. Até no jogo tem isso. Será que aquele cara lá de espaço que tá matando geral vai aceitar aqui? Não sei, tipo... Não. Não, amigo. Meu Deus, gente. Cara do bem. Não tem tanta coisa lá, mas, tipo, tem mais. O cara gosta de... Tá. Não tem muita coisa, mas tem mais, tipo, né? Meu Deus do céu. Berg. O cara roubou. O cara é chato. Peraí que eu vou pegar lá. Ah, vou. Meu Deus, calma. Meu Deus, me chamando pra comer manga. Ok. É, vamos dizer que deu certo, né? Ah, vamos dizer que deu certo, né? O que é isso? Senta ação, moleque. Tu tem muito ouro. Vai. Eu não tiro disso aqui, meu filho. Oxe. Ah, vai. Deu certo, né? Só que... Eu vou... Peraí que eu vou comer manga, calma. Rapidão, galera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se quiser. Se não quiser, também não tem problema. E amanhã vai sair outro vídeo. É... Seis horas? Não sei. Porque eu vou pra casa da minha avó. Então vai demorar um pouco pra sair. Então... Ai, galera. É isso. Deixa o like se quiser. Se inscreve no canal também se quiser. E a noite até algum outro vídeo aí. Valeu. Deixa o like.